E aí cultivadores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas muito boas para vocês. Geralmente a gente faz o raleio com essas tesouras aqui, olha. Tesoura de bico fino para fazer desbaste, para tirar ou o cacho ou tirar alguns bagos do cacho com essa tesoura aqui. Mas hoje eu vou explicar para vocês como fazer o raleio de dedinho, o raleio com o dedo e vou dar algumas dicas também importantes para vocês. Então segue comigo aí no vídeo direitinho que agora a gente vai trabalhar. Vamos lá! Então cultivadores, vamos lá, né? Como eu disse para vocês, o raleio é de dedinho. Então, olha, primeiro a gente começa a tirar esses bagos pequenininhos aqui, olha. Vai tirando eles, ó, esses aqui. Esses que estão mais para dentro também aqui a gente tira, porque senão quando o cacho crescer ele começa a inchar e aí fica dentro do cacho e fica ruim. Para poder a gente organizar o cacho. Esses menores aqui. Então, a ideia é ir rodando o cacho e tirando um bago, tirando outro. Especialmente os que são menores e que estão, assim, na posição do cacho, mal localizados. Então a gente consegue tirar também. O benefício de a gente fazer o raleio é que o cacho ele fica mais uniforme. Os bagos, eles ficam maiores também. Inclusive nos cachos da minha uva, os bagos estão até maiores porque eu fiz o raleio. Geralmente eu faço. Eu nunca deixo sem fazer o raleio. Aí, às vezes, você tira até muitos assim, ó. Tira aqui de cima também, para dar uma limpada aqui e tomar um solzinho aqui, ó. Fica show de bola. E a vantagem de você fazer assim com o dedinho é que você consegue fazer mais rápido. Já ficou até mais soltinho aí, ó. Ficou já. Então você, fazendo esse raleio aqui de dedinho, não é um bicho de sete cabeças, não. A ideia é você tirar sempre os bagos que estão mal localizados dentro do cacho. Às vezes tem muito, muito, muito bago. Então aí você tira um ou outro assim, que já dá uma certa diferença. Olha o cacho como já ficou mais solto, ó. Tava apertado, então ele já ficou um cacho mais solto. Olha pra isso. Então assim ele consegue ficar mais bonito. Pronto, então tá aqui, ó. O raleio de dedinho praticamente já foi concluído aqui. Aí, aqueles lugares que a gente conseguiu tirar o bago, a gente pode limpar com tesoura isso aqui, ó. Essas pontinhas que ficam aqui, ó. Porque aí você também já ganha espaço aqui no cacho para esses bagos que estão aqui, eles crescerem melhor e não ficarem muito apertados. Então, só limpa, limpa assim, direitinho, ó. Com a tesoura de bico fino. Sempre é bom se você for usar essa tesoura, mesmo aqui nessa situação aqui, é bom esterilizar, passar um álcool 70 nela. Ou pelo menos lavar com sabão, sabão líquido, de preferência o neutro, né. Que aí você já evita qualquer problema que venha a acontecer na sua videira. Então tá aqui. Acabei de fazer o raleio, raleio com o dedinho. Então essa é a ideia. Com o dedinho você consegue fazer mais rápido. O benefício é que você consegue deixar o cacho mais uniforme. Até porque com o dedo também você não fere nenhum bago. Porque como a tesoura tem um bico fino, ó. Então corre o risco de, às vezes, quando você for fazer esse processo aqui, você fura um ou outro. Então você não consegue ver. E com o dedinho você vira o cacho para um lado, vira para o outro, faz o raleio. E aí só limpa depois com a tesoura se for necessário. Então tá aí. Cacho pronto. Então fica aí essa dica para vocês fazerem o raleio. Eu não vou ensacar elas, eu vou deixá-las desse jeito aqui. Porque os saquinhos também faltaram. Então eu vou deixar ela desenvolver bem assim para poder crescer e ver como é que ela vai ficar fora do saco. Mas aí se você for usar um saco de proteção aí, é bom você usar tule. Pode ser também que você queira usar aí também aqueles chapéus chinês. Logo, logo eu vou fazer um para explicar a vocês como é que vocês podem fazer. Para proteger os cachos da sua uva usando aquele chapéu chinês. E tem outras opções também. Pronto, cultivadores. Então tá aqui o resultado. Raleio feito de dedinho. Essa técnica é muito boa. Se você ainda não fez essa técnica aí nas suas videiras aí, faça. Que você vai ver que é muito bom. É tão bom quanto fazer com a tesoura. A vantagem do dedinho é que, como eu disse para vocês, ele é mais rápido e a gente danifica menos o cacho da uva. Então, quanto mais prática, mais habilidoso a gente fica no raleio com o dedinho das nossas videiras. Eu aproveitei também, já fiz o raleio nesse daqui também. Tá muito bonito. Então, fica essas dicas para vocês aí. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. E deixe seu comentário aí se você gostou desse vídeo. Ou se você também já usou essa técnica de raleio de dedinho aí nas suas videiras. Valeu? Um abraço a todos e até uma próxima dica de cultivando variedades para vocês. E aí Obrigado.